Então eu fui para o Lagoa do Sérgio do Barco caçar, fui ali para o Lagoa caçar, caçar coisa né, caçar prata, caçar coisa aí O que eu achei foi ferro, muito ferro, muito aranha, muito pedaço de ferro, pavimento de ferro pequeno Andei muito gente, não achei mais nada de valor, o que eu achei de valor só foi só isso aqui Que retirei da Lagoa, só ferro, só ferro, retirei Acharra muito ferro, se eu fosse arrancar ferro lá, eu acho que eu trajo um balde, um balde cheio, só de arame, o tanto de arame que eu achei E essa pedra, pedra ferro, que eu aparei também a coisa, só isso aqui que eu achei Rapaz, tem muito ferro, tem muito ferro, muito, lá na Lagoa Rapaz, mas é ferro, se assim eu for caçar só arrancar ferro, é porque eu excrimino ferro, porque se eu for caçar só ferro Tem condições não gente, tá aqui o detetor, só de caçar Eu fui com ele, mas achei muito ferro, pedacinho de ferro, olha, desse tamanho aqui Desse tamanho aqui, peraí Dona Marinha, peraí Dona Marinha, não atrapalhando Achei, pedacinho desse tamanho aqui, lá cruza Peraí, não atrapalhando, não é melhor filmar, isso tem que atrapalhar filmar Eu vou já passar o detetor em você, que você tem um vídeo, no seu pé Olha aí, pedacinho de ferro, agora isso aqui eu não sei não o que é não É um ferrozinho, mas eu não sei o que é não, ainda não, tá muito enferrujado Mas é ferro, é pedaço, pedaço de ferro enterrado no chão Gente, obrigado aí, se vocês tiverem perdido o anel, uma aliança por aí Se quiser me contratar para a gente caçar, tem eu e o Domingo lá na rua, a gente caça E obrigado aí, se inscreva no meu canal, obrigado